Rapaziada, mano, hoje é o vídeo que meu carro vai revelar a nova cor, mano Eu vou revelar a nova cor do meu carro pra vocês O Coronado vai revelar a nova cor do carro pra gente Porque meu amigo, hoje, mano, o Coronado falou pra mim tá aqui No Jardim Botânico, esperando ele chegar E a qualquer momento, mano, o meu Jaguar F-Type Vai chegar aqui com a nova cor Mano, tô muito ansioso pra saber qual cor que é Quero saber, mano Mano, como que tá o meu carro, tá ligado? Gente do céu, eu não faço a mínima ideia Ele não me deixou ver, não mandou foto Ele envelopou o carro E tá vindo aí E, velho, tô aqui no Jardim Botânico, tô esperando o Coronado chegar aqui E assim que ele chegar aqui, eu vou ver a nova cor do meu carro Vou gravar o Mega Bidio Crepezão Trouxe o drone também, quero fazer imagem de drone Então, mano, fica até o final do vídeo porque, velho, de verdade Mano, não sei, de verdade, mano, qual que vai ser a nova cor do meu carro E tomara que fica muito louca, velho Coronado Ele falou que ia ligar com o Nevinho Alô Safado Cadê o seu com o meu carro? Tô te esperando Tá chegando? Você já está na posição? Já estou na posição Você tem certeza? Tenho Eu estou indo, eu tô descendo Vem, vem Você tá no começo? Tô Então vem Então vai, então Desce, desce Então vai Deixa eu ver, deixa eu ver Desce, desce Tô ouvindo Vai, vai, vai Tô ouvindo o Calvino Tô ouvindo, tô ouvindo Vai, vai Nossa Corarado Que lindo Mano, olha aquilo Vem do céu Nossa, o laranjão, mano Nossa, rapaziada Mano do céu Caralho Mano do céu Nossa, coronado Mano Que porra, mano Olha isso aqui, rapaziada Mano Você não mitou, não Vendo Que faixa preta louca é essa, mano? Nossa, eu tive a fideia do lado Ficou muito bom Mano Mano, que top, mano Agora seu salário vai ser diminuído Vem, adora, adora Diabo Olha esse adesivo Mano Ele tem cinco nomes Você não tá entendendo Por quê? Laranja Fosco Jateado Metálico Perolizado Rapaziada do céu, mano Que adesivo monstro Mano do céu Você fez o aerofólio em preto, mano Preto, mano O retrovisor também Caramba, mano Mano, tipo assim Em vez de envelopar ele inteiro de laranja Eu diferenciei Tipo, retrovisor em preto Faixa preta Aerofólio preto Pra dar continuagem no teto Mano, sai louco Caramba, mano Na moral, velho Ai, massa Você colocou massa É verdade, mano Tá escuro Nossa, mano Ficou muito louco De verdade, rapaziada Ficou muito lindo Olha o meu carro, velho Caraca, velho Agora, eu juro pra você que tá chamando a cena Onde passa, não tem um que não olha, mano Sério? O povo ninguém entende nada O povo fica pensando Mas que carro que é isso? Que que é isso? Mano, de verdade mesmo, velho Você é louco Olha isso aqui Você fez até interno do bagulho, mano Não tem nem um pouquinho de branco Você tá louco Mano, você fez até maçaneta, mano Essa maçaneta é um trabalho, mano Você não tá entendendo Caramba, mano Tem um trabalho da pega Porque o bagulho vai até lá dentro Caralho, mano Mano, um monstro de envelopamento, velho De verdade mesmo O bravo, mano O bruxo O monstruoso, velho Eu quero que você diminua o meu salário, velho Mano, eu vou diminuir o seu salário Eu vou te pagar um rote Caramba, rapaziada Mano, vocês gostaram do carro? Mano, ficou muito perfeito, mano Jaguar F-Type, laranjão Mano, e você mitou nas faixas Nossa, foi muito massa, né Não, rapaziada Mitou ou não mitou? Mano, meu carro Olha o meu carro, mano Pra caramba E outra coisa Que você falou que você não queria O que? Uma cor normal, sabe De uma cor só Isso, não Isso eu já não queria Eu falei pra você Na hora de comprar Eu falei, ó Só não quero a cor normal Eu pensei que você ia fazer, mano O roxo, mano Nossa, laranja, viado Eu pesquisei uns laranjas Assim, esse adesivo, mano Juro por Deus Eu rodei Londrina inteira Atrás desse adesivo Sério? E o roxo Não tava tão legal Tipo assim O único roxo que eu achei Foi, igual você falou O roxo normal Não tinha uma mudança De tonalidade nele Agora esse laranja aqui Tipo assim, ó Vou supor Essa parte ela tá clara Na curva lá Ela já fica escura É verdade Mano, na câmera Dá pra ver nítido isso Se você vindo aqui Ele já muda de tonalidade Tipo, ele fica mudando de tonalidade Deixa eu ver, mano É verdade, mano Olha isso Rapaziada do céu, mano Olha Ó, não Vou passar na câmera Pra você ver Mano Na moral, véi Que carro sensacional Melhor que passar a câmera Pra você Vou fazer Um mega videoclipzão Porque, meu amigo Esse carro merece Ó, na hora que os moleque Lá de casa Vê o carro, mano Ele vai babar, mano Ó, era Era só um capô Era pra ser só um capô Você colocou duas faixas, mano Duas faixas Não, ficou muito louco, mano Eu acho que De verdade A pessoa que vê esse carro na rua Não reconhece Não sabe carro o que é Pensa que é um carro de corrida Na minha opinião Ficou o carro mais bonito da casa Juro por Deus Na minha opinião Mano, eu acho que ficou também, mano Mais bonito, mano Mano Gravei eu igual te gravei aqui Mano, do lado Não, do lado do carro aqui Nossa, mano Olha esse carro Ficou até mais bonito, parece Mano, de verdade mesmo Que carro sensacional, rapaziada Coronado do céu Você mitou, mano Você falou que ia me impressionar Você tá impressionado? Quando você viu, você não acreditou? Quando eu vi, não acreditei, mano Vou até diminuir o seu salário Ai, adoro Caraca, velho Não, não acreditei de verdade, mano Nervoso, né, mano? Eu caí um pouco pra isso, velho Mano, na hora que o carro era branco Já era muito bonito, mano Mano, olha É, eu tô muito louco Ah, pega Então, rapaziada Nesse momento agora Eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês Em 3, 2, 1 E segura, moleque Eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês Eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês Eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês Meu Deus do céu, velho Na moral, mano De verdade, ficou até mais forte o carro Que videoclipzão pra vocês Eu também, mano Eu tô me sentindo na rua Eu tô me sentindo na rua como se eu tivesse, tipo assim Um carro de 800 mil real, mano Você tá louco, velho E aí, ficou muito bonito, mano De verdade Carro louco, rapaziada Mano Videoclipzão pra vocês Videoclipzão pra vocês Perfeito Pro drone Nossa, eu tô ficando orgulhoso de mim Eu tô pilotando drone demais Você tá pilotando drone agora? Pilotando drone Mano Mano Do céu Tô Tô Ainda Sem palavras pro carro, mano Vou levar o carro lá pra casa Savado E os moleque vai Os moleque vai babar Não, os moleque vai Pior que vai Os moleque vai querer igual, mano Os moleque vai querer envelopar carro hoje à noite, Coronado Se eles quiserem envelopar, não deixa não Não, o Coronado tem muito serviço pra você Rapaziada do céu Mano Do céu Ai, nego Mas de verdade Vou comprar outro carro agora só pra você envelopar Hein? Você vai trabalhar bastante Mesmo que for saber o serviço Você vai comprar outro carro Vou Obrigado Meu Deus do céu Ei, mas eu posso falar melhor Não é de graça O serviço não é de graça Você me deve um roche Um roche? Strong Ai, meu Deus do céu Pura, strong, pura Não, esse valor não é muito caro Muito alto Então quando os caras vão pra ceder, eu bolo Demorou ainda Tá louco? Ai, você tem que penchinchar o valor O bolo é louco Rapaziada, vamos dar uma volta com o carro Mano, o carro tá magnífico, sensacional, mano Cada pessoa que olhar pro meu carro vai falar Nova cor Nova cor Tome Bora, mano Bora Teve um cara que passou aqui e achou que era até pintura, né? Verdade, mano Verdade Que pintura nervosa Mano, eu tava fazendo mega videoclipzão pra vocês E o cara chegou Nossa, mano Que carro é esse? Falo Nossa, que pintura legal Mano, você vai um cara Chama atenção, mano Você é louco Bom, rapaziada Tamo aqui No carro, mano Pra dar uma voltinha E mano Quem olha Tá ligado? Quem olha o carro Baba, mano Porque o bagulho ficou Ó Olha, babando Olha aí Mano, a moral, velho Quem vê o carro Mano, paga um pau Porque o carro ficou muito top, mano Ficou muito nervoso De verdade mesmo De verdade, velho Vamos acelerar Ficou até mais forte, você mandou Olha Meu amigo Mano, nervoso De verdade mesmo O carro ficou muito bonito, mano Olha ali pro retrovisor Ai, meu Deus do céu Mano, ficou bravíssimo Nossa, mano Ficou top demais, velho Você é louco Olha Rapaziada, agora é o seguinte Vou ir lá pra casa Assim que eu chegar lá Já vou mostrar pros meus amigos Vou gravar a reação deles, mano A cor nova do meu Jaguar Sai da minha frente Eu vou gravar a reação deles Vendo de verdade, mano Tomara que eles gostem Porque eu gostei muito De verdade mesmo Você tá louco, mano Ficou muito bonito E mano, então é isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E se você gostou da nova cor do meu carro, mano Deixa aí nos comentários Demorou? Legal? Valeu, obrigado, mano Obrigado Eu reduzi seu salário Por favor É isso, rapaziada Valeu, valeu Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí